Gente, esse negócio do ovo às 6 horas, pra mim foi maravilhoso. Olhem só que lindo que fica o frango no grill. Vamos conversar um pouquinho. Eu tô aqui com o meu suco de limão que eu bebo em jejum. Sem restrição, sem privações, pra não gerar compulsão. E eu tô falando, que hoje eu tô falando. Fiz aqui, ó, uma jogada de braço. Me baixei todos os meus gordinhos aqui embaixo do braço. Que vergonha! Tem gente que diz assim, Ah, e seus colégios são muito feios. Que bom que são feios, assim. A gente não come tanto, né? Porque a gente come mais pelos olhos do que pela vontade. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Chegou o verão aqui no Rio Grande do Sul. Ó só. Essa carinha tá suada. Tô de blusa de tirinha. Tenho até que cuidar pra não erguer muitos braços aí. Que senão vocês vão dizer assim, Ah, tu encortou! Esse braço de gordinha aqui, do tchauzinho, não saiu, gente. Tô com o braço de gordinha ainda, olha só. Mas o que eu quero falar pra vocês é que Esse vídeo é o último vídeo do Diário da Dieta. Para tudo! Para tudo! Antes que eu comece por zoe aí, vamos me explicar. Gente, vocês lembram que há uns três vídeos atrás eu falei que eu ia mudar a minha dieta, né? Porque meu peso tava naquela estagnada, né? A gente deu um sustinho no metabolismo pra mudar um pouquinho pra ver se ele voltava a queimar caloria. E o bigode tá suando. Então, deu certo a dieta? Deu, gente! Eu tô com 65 e pouquinho. Vocês vão ver aí no vídeo que eu mostrei pra vocês o resultado. Então, deu muito certo. Minha barriga ficou retinha. Minha bunda diminuiu muito. A celulite diminuiu muito. A cintura afinou muito. Meu peito caiu onde que não tinha mais peito. Não tem mais peito mesmo, sabe? Mas, eu vi que essa dieta não é pra mim. Cada pessoa tem a sua dieta. Pode ser que eu tô falando minha dieta pra vocês e vocês vão dizer Nossa, que absurdo! Ela come pouco. Ou Nossa, que absurdo! Ela come de três em três horas. Cada pessoa tem a sua dieta. Por isso que é muito recomendado procurar uma lobo nutricionista Porque ela vai estudar todo o teu cardápio Pra passar pra você a tua dieta. Tem gente que se dá bem com a flexível. Tem gente que se dá bem com o jejum. Tem gente que passa mal com o jejum. Tem gente que ama low carb. Tem gente que tentou e não conseguiu. E assim foi comigo. Essa dieta que eu tava passando pra vocês Tava mostrando pra vocês, né? Porque eu não passo nada. Tava mostrando pra vocês minha dieta. Ela era mais restritiva. Eu comia carboidrato, mas em pequenas quantidades. E foi isso que me detonou. Gente, eu sou aquela do cafezinho da tarde com pão. Eu sou aquela de comer panqueca de manhã cedo. Eu sou aquela que janta café. Eu sou aquela que come pãozinho à tarde. Eu sou muito simples. Se vocês me convidarem pra minha casa pra vocês tomarem um café da tarde Faz ali um bolinho, uma tapioca, um ovinho que deu. Tô feliz. Eu sou muito simples. E não fazer carne. Tava fazendo todos os dias. Não gosto de carne. Tava meio que me obrigando a comer carne. Não deu certo. E a dieta certa pra você, quanto pra mim, É aquela dieta que você vai conseguir seguir ao longo da tua vida. Então eu parei e pensei assim. Essa dieta eu vou conseguir levar por mais duas semanas? Não. Essa dieta eu vou conseguir levar pra vida inteira? Jamais. Então se você não vai conseguir levar essa dieta pra vida inteira, Para aí que tá errado. Dieta é reeducação alimentar pra toda a vida. Seja ela low carb, que vai ficar toda a tua vida sem carboidrato? Responde pra mim aqui embaixo. Jejum. Tu vai ficar tua vida inteira sem comer nada depois das 20 horas? Sei lá. Responde aqui embaixo também. Então chegou a hora de avaliar a receita de vocês, A dieta de vocês, pra ver se realmente está certo. Porque não adianta, gente. Não adianta perder peso da noite pro dia, Ficar magrinha. Aí vem verão, tu vai linda pra praia, Tu volta malbeza, gorda de novo. Porque você não controlou tua cabeça. Tem que mudar devagarinho, mudar tua alimentação devagar, E mudar tua cabeça também. A gente tem que emagrecer a cabeça, não é só o corpo. E era isso que não estava acontecendo comigo. Eu não estava conseguindo me controlar. Não sei se a crise de compulsão que eu tive esse ano passado foi por conta disso, Dessa dieta mais restritiva. Não sei. Mas hoje são os últimos três dias que eu vou mostrar pra vocês, Dessa dieta mais restritiva. A partir do próximo vídeo, Vocês vão ver a Ali comendo de tudo como eu comia antigamente, Só me reeducando, Diminuindo as quantidades. E é esse que é o nosso objetivo. É diminuir as quantidades. Sem restrição, Sem privações, Comendo tudo o que você quer, Somente reduzindo as quantidades. Entenderam? Gente, restrição gera compulsão, Gera desistência, Gera estresse. Não dá certo comigo E não dá certo com ninguém. Mas cada pessoa sabe de si, né? Então vamos lá, Eu vou mostrar pra vocês os meus três dias que eu comi. Vou mostrar pra vocês o meu peso final bem certinho, Na balança e tudo mais. E no próximo vídeo, Eu vou voltar a testar as receitas de vocês, Os bolinhos que vocês me mandam. Continuem mandando que eu estou amando. Vamos lá, vamos assistir. Bom dia, segunda-feira, É o dia internacional de voltar na dieta, né? Quem tá comigo, gente? Foco aí a partir de hoje. Já cara no final de semana? Tudo bem, esquece e volta com tudo. Olha só meu café da manhã. Ovos, tem um ovo aqui, Com óleo de coco, Tem uma fatia de mamão, Café com canela, E também eu já fiz o meu desinchar. Então eu vou tomar meu café aqui, Depois eu vou partir pra desinchar. Lanche da manhã, Uma maçã, E também eu tô tomando chá verde. Meu almoço de hoje, De meio-dia, Tem brócolis, Um ovo, Cebola, Batata doce, E a minha bacia de alface. Ai, gente, Tô amando isso. Sucão delícia da tarde, Espremi aqui um limão, Tem hora pra nobs congelado, Também tem canela, Então tem um limão, E salsa. Então, O meu primeiro lanche da tarde, Vai ser o suco verde. Tô meio ocupada agora, Então depois eu vou fazer, Olha esse ser. Depois eu faço o segundo lanche. Tava aqui roendo um pedaço de melão, E quase esqueço de falar pra vocês. Vou comer então, O meu melão. Agora já são quase, Três e cinco horas da tarde, Às seis horas, Eu vou continuar fazendo lanche, Os dois ovos. Então daqui a pouquinho eu volto. Seis horas da tarde, E eu vou comer meus dois ovinhos. Eu como eles sem sal, Sem nada, Do jeito que eu gosto. Mas pode colocar sal também, tá? Gente, Esse negócio do ovo, Às seis horas, Pra mim foi maravilhoso. Porque eu vou pro jantar, Já sem fome. Então eu tô conseguindo fazer Minha última refeição, Às oito horas da noite, E ficar de jejum até de manhã cedo. Amei! Isso aqui eu devia ter feito antes. Ó gente, Vocês pediram pra fazer, O meu frango no grill, Pra mostrar como que faz? Então, Eu só pego um pouquinho do óleo de coco, Molho um pouquinho aqui, Pra dar uma pincelada, Pra ele não grudar. Mas é porque o meu grill aqui, Já é mais velho. Então ele acaba grudando um pouquinho. Senão nem precisa. Aí eu coloco aqui, Temperei com sal rosa, E chumichurri. E vou colocar aqui dentro. E é só isso, gente. Em dez minutos, Tira toda a gordura do frango. E eu faço mais, Que daí eu já consigo aproveitar Pra amanhã ou meio dia também. Olhem só que lindo que fica o frango no grill. E fica uma delícia. Então aqui tem dois peitos de frango, Uma batata na airfryer, Brócolis, O ovo, E a minha bacia de salada. Então eu já falei nos vídeos, Mas como tem sempre gente nova entrando aqui, Eu como toda a salada primeiro, E depois eu venho pra cá. A salada tá meio que estufa. E ela dá aquela saciedade. Então por isso que eu faço assim. E esse é o meu jantar de hoje. Tomei um chá bem quentinho de cidreira. Esse chá eu adocei. Foi maravilhoso. O chá antes de dormir eu sempre adoço. Os demais que eu tomo durante o dia, Chá verde, E eu nunca adoço. Mas esse é a noite, Eu gosto de tomar bem quentinho, E adoçado, Que é pra dormir bem tranquila. Então, Eu tomei meu chá, E agora eu já estou aqui na cama com o meu amor. Né? Pronto pra dormir. Pronto pra dormir. Um beijo e até amanhã. Bom dia, gente! Feliz terça-feira pra todo mundo. Vamos conversar um pouquinho. Eu tô aqui com o meu suco de limão, Que eu bebo em jejum. Deixa eu só baixar o volume. Prontinho, O volume da TV baixo. O que eu queria falar pra vocês, É que nos meus últimos vídeos, Gerou um fusoê aí, A quantidade de limão que eu tomo em jejum. Gente, Pra começar, Eu não tô falando pra ninguém fazer igual eu faço. Eu só tô mostrando pra vocês o que eu faço. Comigo deu certo, Eu tenho orientação pra fazer assim, E eu estou fazendo assim. Se você quer comer, Tomar em jejum um limão, Dez limãos, Vinte limões, Faz! Eu tô falando que eu faço daquele jeito. Porque a minha medida que eu utilizo, Mais ou menos, É isso. Que dá em média, Trinta ml. Então eu tomo trinta ml De suco de limão em jejum. Não me afinou o sangue, Não me prejudicou em nada. Os meus dentes, Eu já falei aqui, Que se for apenas, Que o dentista falou, Que se for apenas uma vez ao dia, Suco de limão em jejum, Não tem problema prejudicar os dentes. Se for mais que isso, Teria que tomar com canudinho. Se você quer começar o dia, Tomando com canudinho, Faça! Não tô... Eu acho que vocês fazem muito fuzuê, Pra uma coisinha tão pequenininha, Sabe? Cada um faz a dieta que quiser, Mas eu tenho orientação, Inclusive de psiquiatra, Pra tomar o suco de limão, Porque faz bem, E me acalma o suco de limão. Sem contar a minha imunidade, Que eu não tô muito. E depende muito do tamanho do limão. Esse limão amarelinho, É menos forte, Do que aquele limão verde. Então se for o limão verde, Pode ser menos. Mas gente, Calma! Já tomei minha água morna em jejum. Agora tem café com canela, Que acabei de fazer aqui, Sem adoçar, Somente café com canela. Quem não gosta de tomar café puro, Gente, Pode usar o açúcar, Que que vocês quiserem. Só vão diminuindo aos pouquinhos. A nossa, Nosso objetivo aqui, É reeducação alimentar. É sem dieta restritiva. Então se você toma café, Com açúcar, Por exemplo, Coloca três colheres de açúcar, Vai diminuindo aos pouquinhos, Até você conseguir reduzir completamente. Sem restrição, Sem privações, Pra não gerar compulsão. Aqui, Banana com canela, E ovo com orégano. Gente, Hoje eu vou começar, Na verdade, Eu vou voltar a tomar o morosil. Já tem vídeo aqui no canal, Falando sobre ele. Eu tomei o morosil, No início do meu processo de emagrecimento, Lá em janeiro. E depois, Eu tomei mais ou menos, Até junho, Por aí. E eu parei. Eu parei, Porque eu sentia, Que o meu corpo já estava acostumado, A esse suplemento. Então eu disse assim, Ah não, Eu vou parar um pouquinho, Pra dar uma, Uma estabilizada aí, No meu organismo. Pra ele se desacostumar, Pra depois voltar a tomar de novo. O morosil, Pra mim, Faz muito efeito, Porque ele desinchou muito o meu organismo, E diminuiu também a celulite. Então eu tomei, Não é tão barato, Tá gente? Mas eu acho, Que quem tem um pouquinho de dinheiro aí, Pra investir, E quer testar, Vale a pena. Então eu não estou indicando pra ninguém, Quem quer fazer o teste, Faça, Só estou falando o que que funcionou comigo, Tá? Então a partir de hoje, Eu vou começar a tomar o morosil, Ele vem em 500mg, Ele é puro, Tá? E ele é assim, Ó, Esse morosil, Eu comprei na farmácia dose diária, Eu vou deixar o link aqui embaixo, Pra vocês acessarem, Entrarem em contato, Pra ver certinho os valores, Eu tomo um morosil pela manhã, Tem 60 cápsulas aqui dentro, Então ele vai durar dois meses, Dois meses inteiros, Deixa eu colocar vocês aí, Eu tô aqui fazendo meu almoço, E gente, Às vezes eu preciso conversar, Sério mesmo, A gente leva, Só que, Tem dias que é difícil, Ouvir tanta besteira aqui, E ficar aqueladinha, Sabe? Inclusive, Eu sei que tem muita menina, Que é dona de casa, Muita mulher, Que é dona de casa, Infelizmente eu não sou só dona de casa, Mas eu também sou dona de casa, E se sente assim, A menos prezada, Por essas pessoas, Que acham que só trabalha, Quem tem carteira assinada, Quem sai de casa, Pra trabalhar, Eu tenho meu INSS, Eu tenho MEI, Eu tenho INSS, Eu presto contas também, Trabalho, Sou dona de casa, E as pessoas acham que eu não faço nada, Meu almoço tá pronto, Coloridão aqui, Vou mostrar pra vocês, Pera aí, Minha bacia de salada, Hoje eu temperei, Voltei a temperar ele com, Ela com, Limão, Então tem limão, Tem um pouquinho de azeite de oliva, E sal rosa, E aqui tem tomate, Frango no grill, Batata na air fryer, E também tem meu brócolis, Gente, Dei uma mudança de tempo aqui, Vocês viram que eu até coloquei meu casaco, E tá me dando dorzinha de garganta, Nada melhor do que poder comer nossa comidinha todos os dias, Tem gente que leva marmita, Mas não é aquela mesma sensação, Mesma coisa gostosa, De poder estar comendo em casa, Fazendo uma refeição diferente em casa, E comer a sua comida, Porque quem não faz marmita, Quem come em restaurante, Acho que é ainda pior, Manter uma rotina de alimentação saudável, Eu, por exemplo, Não posso ir em restaurante, Eu vou lá e saio empanturrada, Assim, E meu almoço, Tem gente que diz assim, Ah, Então os coletes são muito feios, Que bom que são feios, Assim, A gente não come tanto, Porque a gente come mais pelos olhos, Do que pela vontade, Já almocei a louça já está lavada, Já fiz o meu chá de salsa, Com chá verde, E também gengibre, Chá de salsa, Chá verde e gengibre, E agora eu vou liberar vídeo novo pra vocês, Vocês estão vendo, Tem vídeo quase todos os dias, Gente, Tô me puxando, Viu, Quero vocês assistindo, E também eu tenho um projeto, Pra entregar hoje ainda, Então vamos lá, Que hoje, Tá cheio de coisa pra fazer, Lanche da tarde, Tô fazendo meu suco verde, Hoje tem couve, Canela, Gengibre, Ora pro nobs, E limão, E com um pouquinho de água, Vocês perguntam se eu cou, Eu não couro suco verde, Porque eu acho, Que perde muito nutrientes, Quando a gente coa, Então eu tomo assim, Sobrou até mais um pouquinho aqui, E eu vou comer também, Um dos pedacinhos de mamão, Eu tô morrendo, Gente do céu, Ai, Tô podre de cansada, Vocês me indicaram, Os treinos, Da Carol, Borba, E meu Deus, O que que é essa mulher? Gente, Tão fazendo treino iniciante, E não consegui terminar, Eu fiz também, 30 minutos de bike, Eu fiz isso aqui, Treino para iniciantes 2.0 da Carol, É sério, Eu preciso sentar, Eu tô, E fiz de cinta ainda, Pra ver se eu desincho um pouco a barriga, Pra dar aquela suadeira na barriga, Sabe? Quem foi que disse, Que treinar em casa, Não vale a pena, E não adianta, Tô muito suada, Tive até que lavar meu cabelo, Porque tava tudo grudado no corpo, De tão cansada que eu tava, E as minhas pernas, Meu amor, Tá que nem eu, Me aguento em pé, Tá tremendo, Sério, Tô tremendo, Pra vocês verem, As pessoas às vezes julgam a gente, Ah não, Tem que ir pra academia, Tem gente que não tem condições de ir pra academia, E não é por isso, Que a gente vai deixar de fazer atividade física, Né? As pessoas falam demais, Gente, Nem dá bola pra isso, Faz o teu jeitinho, Em casa mesmo que dá certo, Nada melhor do que um banho bem gostoso, Tava aqui fazendo meus ovinhos, Ovinhos, Pra comer às 6 horas, Gente, Esse negócio do ovo às 6 horas, É uma coisa que eu vou parar de fazer, Essa dieta restritiva aqui, Na verdade não é restritiva, Porque eu não tô passando fome, Mas vou parar de fazer, Essa dieta mais, Não é nem low carb, Sei lá, Vocês viram que tem uma mudança aí, Da minha dieta, É uma coisa que eu não vou parar de fazer, É comer os meus dois ovinhos, Às 6 horas da tarde, Porque tirou muito a minha fome, Sério, No jantar, Eu já ia pro jantar assim, Querendo comer tudo que vira pela frente, Agora com os ovos, Chego no jantar, Sem fome, E eu como no máximo até 8 horas, Tomo meu chá lá pelas 10, E vai embora, Segue o rumo, Sabe conseguir, Vocês falam, Ah, tu não enjoa de ovo, Gente, Eu não enjoo de ovo, O que eu enjoo é essa unha desse jeito, Eu não enjoo de ovo, Porque eu quase não como proteína, E a proteína que eu mais amo da vida, Desde sempre, É ovo, Ai, Tá até, Tô até se alivando, Só de sentir o cheirinho dele, Jantar de hoje, Crepioca, Aqui dentro eu coloquei, Queijo, Coloquei tomate, Requeijão, Ovo, Temperinhos, E esse vai ser o meu jantar, Bom dia, Gente, Tô com tanta dor no meu corpo, Depois do treino da Carol, Tô com dor nos braços, Tô com dor nas pernas, Aqui, ó, Nesse culotinho aqui, Que não sai, Tô com dor em tudo, Mas o que eu queria falar pra vocês, É que hoje, Eu acordei, Mas desinchada, Ontem, Eu tava até preocupada, Porque eu tava barriguda, Sabe? Mas hoje, Tá bem, No lugarzinho, A minha barriga, Ontem, Isso aqui, Tava duro demais, Tava bem inchada, Hoje, Já tá melhorzinha, Ó, Eu tava retendo muito líquido, Essa semana, Não sei porquê, Tava assim, ó, Muito, Muito tenso mesmo, Agora, Eu vou fazer o meu café da manhã, Hoje, Vai ser o último dia, Dessa dieta, Depois, Eu explico um pouquinho melhor, Pra vocês, Meu café da manhã, Já está aqui pronto, Então, Primeiro, Eu tomo, O meu, Suco de limão em jejum, Aí, Mais ou menos, Uns 15 minutos depois, Eu vou pro café, Tá até saindo uma fumacinha aqui, Passei o café na cafeteira, Com canela, Sabe aquele meu jeitinho de fazer? Coloca canela dentro do filtro, Então, Tá aqui meu café, Tem mamão, Que tá me ajudando muito, No meu intestino, Ovo, Com páprica picante, Que vocês falaram, Que era pra usar também, E orégano, Aqui eu já fiz o meu desenchar, Que eu vou tomar depois, Do meu café da manhã, Hoje pulei o meu lanche da manhã, Porque eu vou ter, Eu tenho um compromisso a meio dia, Então eu tô almoçando mais cedo, Por isso que eu pulei, Então eu não tô com muita fome, Mas vou comer agora, Pra não passar muito do meu horário, Então olha só, O que tem aqui hoje no meu prato, Frango no grill, Dois ovos, Um pouco de arroz, Brócolis, E uma bacia de salada, Hoje eu temperei com, Sal rosa, Temperei com azeite de oliva extra virgem, E vinagre, Enquanto eu tô aqui almoçando, Vamos conversar um pouquinho, Por que eu vou trocar minha dieta? Porque gente, Eu não consigo ficar sem pão, Não consigo ficar sem bolacha, Isso me faz uma falta enorme, Inclusive também carne, Eu tô aqui, Não consigo comer carne, Todos os dias, Eu tô aqui tentando comer, Toda semana, Ela teve muito resultado, Essa dieta nova, Só que, Carne, É uma coisa que eu não gosto, Meu Deus do céu, Eu comia só no final de semana, E agora comendo quase todos os dias, Olha o barulho, Agora comendo quase todos os dias, Eu tenho enjoado, Olha o Henrique me ligando, Peraí, Vou ter que começar a fazer bike, E hit aqui em casa, Mais cedo, Porque a minha vizinha vai começar a reclamar, Faz muito barulho no piso, Então eu já estou aqui, Com a minha roupa, E hoje eu vou fazer de cinta, Pra ver se diminui um pouco a barriga, Sabe? Porque ela comprime, E aí, Ela desincha um pouco a barriga, Porque soa bastante aqui, Então eu vou, De cinta, De tênizinho, Vou fazer meia hora de bike, E depois eu vou fazer o treino da Carol, Até coloquei isso aqui no chão ainda, Coloquei mais uma toalha além dessa, Pra não fazer tanto barulho pra vizinha, Então agora, Vamos lá, Meia hora sim, Hoje, Eu estou mais morta do que ontem, Ontem eu só consegui fazer 5 minutos, Do treino da Carol, Hoje eu fiz 9, E ainda não terminei, Meu Deus do céu, Gente, Fiz 20 minutos de bike, E 9 minutos do treino da Carol, Olha só, Ai, Não sinto mais minhas pernas, Eu estou, Morta, Queria dar um pau, Em quem fala, Que não adianta treinar em casa, Gente, Claro que adianta, Se movimentar em casa, Na academia, Na parque, Não tem o que falar, É muito bom, Dá um cansaço, Uma dor nas pernas, Olha só, Estou grudada aqui, Mas a sensação de dever cumprido, É maravilhosa, Treino concluído com sucesso, Não tem essa de desculpa, Eu dava desculpa, De que eu não gostava de academia, Que era tudo muito longe daqui, Que tinha que pegar Uber, Agora não tem mais desculpa, A gente faz em casa, Meu bem, E ó, Eu estou de cinta, E a cinta, Deu bem certinho, Não impede movimento nenhum, E olha, Carol, É fogo, Tem que pular, Baixar, E não me impediu, Nenhum movimento, Gente, A minha perna, Eu não consigo, Tá tenso, Quero só ver, Quem é que está comigo nessa, Porque não tem mais desculpa, Meu bem, Coloca aí, Uma bermudinha de ficar em casa, E bora lá, Bora queimar os bens comigo, E com a Carol, Pelo amor de Deus, Quero ser amiga dessa Carol, Já fui para a rua, Com o Nick, E agora, Olha aqui, Coloquei para ferver, Para cozinhar os meus ovos, Gente, Vocês lembram que eu falei, Que ovo, Dura até 15 dias na geladeira, Então, Tem muitas meninas com dúvida, É só secar o ovo, E guardar ele, Sem tirar a cáscara na geladeira, Que dura até 15 dias, O ovo cozido, Isso foi a Nutria que me disse, E facilita muito nossa vida, Né, Ai, Tô mega atrasada, Com as coisas que tu vai fazer, Mas, Tô aqui em função de conversar mesmo, Poxa, Tô me amando, Sabe quando que tu olha, E tu se ama, Tô assim, Coisa boa, Tô meia fora da cabeça, Né, Ó gente, Hoje eu fiz de cinta, Vocês viram que legal, Falei, Hoje de meio dia eu tava almoçando, O Henrique, Hoje de meio dia não, Era umas 11 e pouco, O Henrique me ligou, E aí eu esqueci de falar pra vocês, De dar continuidade, Né, Pro que eu tava falando, E assim, Hoje vai ser meu último dia, Dessa dieta, Por quê? Porque eu não me adaptei, Não é, Eu não sinto mais fome, Eu não sinto vontade de comer, E eu tava comendo de 3 em 3 horas, Pra manter o metabolismo mais acelerado, No meu caso, Isso eu acho que não é necessário, Eu vou comer quando eu tenho fome, Voltar a ser que nem era antigamente, E outra coisa, É que eu tava nessa dieta, Evitando pão, Massa, Arroz, Que eu sinto muita falta, Do meu pãozinho, Da torradinha, De bolacha salgada, Então eu vou começar, A voltar pra dieta antiga, A partir de amanhã, Vou fazer minha, Minha panqueca, Gente, Que falta que eu sinto da minha panqueca, Olha o Nick, Nick, Que falta que eu sinto da minha panqueca, De manhã cedo, Vou voltar a fazer a panqueca, Vou voltar a comer torradinha, De noite, Essa dieta foi muito boa, Deu muito efeito, Eu senti muito, A minha barriga desinchou muito, A minha bunda diminuiu muito, Minha cintura afinou muito, Eu senti muita diferença no meu corpo, Mas, Não é pra mim, Gente, Vamos ver agora, Se pelo menos o peso não volta, Tenho certeza que não vai voltar, Porque eu tô, Não tenho mais fome, Tá bem tranquilo, Só sinto muita sede, Muito mais sede do que outra dieta, Não sei se tem sede na minha cabeça, Mas eu sinto muita, Muita sede, E vocês lembram, Eu tô muito cansada desse treino, Sério, Tô, Eu tô aqui que não me aguento mais em pé, Vocês lembram que eu falei, Que essa dieta era pro tempo, Indeterminado, Mas era um tempo curto, Porque não é uma coisa pra levar pra vida, Porque como eu falo, Restrição não dá, Nem comigo, Nem com ninguém, Eu acho, A dieta flexível, A dieta de reeducação alimentar, Eu acho que são as mais indicadas, Porque tem que ser pra vida inteira, Você não vai ficar sem carboidrato a vida inteira, Você não vai ficar fazendo dieta restritiva a vida inteira, Então a dieta tem que ser da tua rotina, Não pode ser uma coisa difícil, Se a dieta for difícil, Se a dieta for difícil, É porque não tá fazendo a coisa certa, Então, Vamos voltar, Tá? Vamos voltar lá no início, De reeducação alimentar, De comer carboidrato também, Tudo de leve, Tudo equilibrado, E sem perder o foco, E eu tô falando, Que hoje eu tô falante, Fiz aqui, ó, Uma jogada de braço, Me baixia todos os meus gordinhos, Aqui embaixo do braço, Que vergonha! Vamos lá, De sucão verde, Tem 10 folhas de orapronobis, Uma, Uma folha de couve, Tem canela, Tem suco de um limão, Tem gengibre, E é só bater, Vocês lembram que eu falei, Que se for com limão, Não é considerado lanche da tarde, Gente, Porque limão tem pouca caloria, Se colocar uma fruta, É considerado um lanche, Sem limão, Não é lanche, Então eu vou comer, Não tô com fome, Sério mesmo, Não tô com fome, Vou comer aqui, Vou tomar aqui meu suco, Pra ver o que acontece, Olha só, Que coisa mais linda, Gente, Tem gente que diz que não gosta de suco verde, É porque tá fazendo errado, Eu não sei se sou eu que sou, Diferente, Mas, Só o cheiro já me agrada, Hum, Uma delícia, Meu Deus do céu, Eu ia tomar banho, Desistir, Porque a fome bateu, Nem gravei pra vocês, Porque eu pensei que não ia dar certo, Mas olha o que eu fiz aqui, Vocês lembram que eu fiz abobrinha, Esses dias, Abóbora, Assim, Então eu fiz do mesmo jeito, Com essa abóbora, É italiana, Que é a verdinha, Coloquei, Um monte de temperinhos, Coloquei açafrão, Sal, Um pouquinho de azeite de oliva extra virgem, E deu certinho, Viu, Provei aqui um pouquinho, Já gostei, E olha que coisa mais linda, Eu acho que é a primeira vez, Que eu faço um prato lindo desses, Tomate, Brócolis, Ovo, E olha só que lindo que ficou, O açafrão, Deixou um gosto tão bom, Gente, Açafrão, Páprica picante, Coloquei um monte de temperinho aqui, Orégano, Salzinho do Himalaia, E ficou lindo, Essa quinta, Essa quinta é a minha última refeição do dia, Eu tô assim, Acabada, Com esse, Treino, Da Carol, Tomei um chazinho, E agora eu vou, Drume, Porque tô morta com o farol, Hoje é quinta-feira, É, Ontem foi o último dia dessa nova dieta, Eu vou voltar pra dieta antiga, Então eu vou me pesar agora, Pra mostrar pra vocês, Se deu algum efeito, Lembra que o objetivo era sair dos sessenta e sete, Né? Então vamos lá, Olhem, Olhem, Meu Deus do céu, Quase sessenta e quatro, Uhul!